oi meus alunos como vocês estão espero que vocês estejam muito bem vamos cantar a nossa musiquinha de hello 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 how are you i'm good i'm great i'm wonderful hello 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 how are you na aula de hoje nós vamos aprender alguns bichinhos né em inglês ó nós temos aqui ó o dog dog que é o cachorro it's a dog temos também o cat cat que é o gato it's a cat é o gato temos um que mora lá na floresta ele é bem bravo é o lion lion que é o leão o próximo ele é parente do batman é o bat bat que é o morcego bat que é o morcego é eu tô brincando assim mas se vocês assistirem o filme do batman vocês prestarem atenção atenção na palavra batman batman é o homem morcego tá só para vocês fazerem essa essa associação e aprender né essa palavra também então é o bat bat que é o morcego temos também o pig 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 que é o porco né o sample tipo o próximo bichinho que está chegando é um humility sister e que ela tem um big pescoço na big neck não é sou tall ela e bem alta e a lira glira que é a Girafa, vai precisar de girafe, que é a girafa, ok? O próximo bichinho que nós vamos revisar é o tiger, que é o tigre, né? É o tigre, nós temos também a chicken, no livro de vocês ele também coloca a ham, que é H-E-M Na hora do exercício eu vou até conversar com vocês sobre isso, que ham também é galinha ou frango, tá? Não tem essa diferença assim, mais ou menos parecida, então vocês podem colocar ou chicken ou hen Quando for para colocar hen, lá no livro eu vou apontar para vocês na hora das correções, tá bom? Temos também aqui um outro bichinho que é o horse, horse, né? Horse, que é o cavale, precisa usar horse Temos também o elephant, 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 fala quase igual ao português, mas tem uma diferença, né? Elephant, né? O T é mudo e o F é um pouquinho mais diferente E por último nós temos o beer, beer, que é o urso, né? Beer, que é o urso, ok? Então corrigir alguns exercícios do livro de vocês, na página 114 nós vamos só praticar como que a gente fala cada sintoma, tá? A flu, earache, a cough, sore tooth, stomachache, toothache, headache, backache Lembrando que esse sufixo ache, né? Ele é para dor, tá bom? Lá na página 115, vocês deveriam correlacionar, né? Cada letra, a cada nome dos sintomas, tá? Então vamos lá Letter E, earache, que é a dor de ouvido, né? Letter A, headache, que é a dor de cabeça Letter A, flu, que é o resfriado F, backache, que é a dor nas costas, né? A dor na coluna Sorry through, letra G, que é a dor de garganta Letter H, toothache, né? Que é a dor de dente Letter B, stomachache, que é a dor de estômago Letter D, cough, que é a tosse E letter C, cold, que é a gripe, ok? Ah, na verdade eu troquei, I'm sorry A letra E é o resfriado, né? Que ela tá aqui com um termômetrozinho É mais forte, né? Quando você tá resfriado, é mais forte do que uma gripe, tá? Que é a letra C, que ele tá assim, só a tosinha, enfim É mais leve, né? Os sintomas são mais leves Lá na página 116, nós temos aqui Vocês deveriam olhar cada número que está aqui e formar os nomes dos sintomas Então, o primeiro é o headache, que é a dor de cabeça Cough, que é a tosse Backache, que é a dor nas costas Toothache, que é a dor de dente Flu, a gripe Stomachache, que é a dor de estômago Fever, a febre Earache, a dor de ouvido Ah, fever, eu não comentei com vocês no vídeo, né? Mas, fever, a febre, ok? Na página 117, vocês deveriam colocar aqui O nome de cada pessoa que estava sentindo os sintomas Então, vamos lá Anne has a toothache Então, aqui é a Anne, que ela tá com a mãozinha aqui no dentinho dela Que tá cheia de dor Paul and Sally have a flu O Paul e a Sally estão gripados, né? Robert has a cough O Robert tá tossindo Bob has a stomachache Que é o Bob que tá com a mãozinha aqui no estômago dele Então, vamos colocar aqui Bob Julie has a sore tooth A Julie tá com dor de garganta E Sarah has a headache A Sarah tá com dor de cabeça, ok? Aí, continuando É... 118 Sarah has a toothache A Sarah tá com dor de dente He has a flu Ele tá gripado He has a stomachache Ele tá com dor de estômago She has a backache Ela tá com dor nas costas Na coluna, né? She has a cough Ela tá com tosse Tá tossindo, tá? Na aula de hoje Vocês vão realizar a página 121 O caça-palavras, tá? Dos animais Vocês vão realizar a página 122 Que é yes ou no para os animais Tá? Tá perguntando se Ah, is it a bad? A pessoa pode poder yes ou no Eu vou utilizar Conforme tá lá no exercício, tá? Na página 123 Vocês também vão falar sobre os animais Só que aí no caso Vocês vão falar qual é a cor de cada animal Já na página 124 Vocês vão completar com There is and there are E aí vocês vão colocar There is Two brown horses There is Three grey horses Vocês vão contar Quantos, tá? E quando for um só Vocês vão usar There is E quando tiver mais de um bichinho Vocês vão usar There are, tá? Deixa eu ver aqui um exemplo Pra ensinar pra vocês Por exemplo There are grey horses Temos três Three grey horses I'm sorry Nós temos três cavalos cinzas There are two brown horses Nós temos dois cavalos marrons, né? E nós temos um menino There is one boy, ok? Então, sempre que tiver um só Vocês vão usar There is Quando tiver mais de um Vocês vão usar There are, ok? Ah, nossa aula está chegando ao fim Que pena! Vamos então cantar Nossa musiquinha de bye bye Everybody say goodbye Say goodbye Say goodbye Everybody say goodbye Goodbye Teacher Bye bye My students See you next class I hope you better like this class Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, meus alunos Vejo vocês na próxima aula Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti